A CIDADE NO BRASIL 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 As Ordem A CIDADE NO BRASIL 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 Deve ter um jeito de girar a roda, né? Deu certo! Vamos até a porta! Vem! Tir? Bom, acho que o Tir não está aqui. Ele... ele tem que estar por aqui. A mina é enorme. Atreus, você quer impedir o Odin de fazer o quê? Você fala que não se conhecesse o planeta. Eu não sei o plano dele. É por isso que... Caras, com o Fimbu Winter aqui e o Ragnarok tão próximo, Odin está desesperado. Seja lá o que esteja planejando, só será bom para ele. Exatamente. Adiós! Il é o Hão que o Hão ou não se permite Marina em Fimbu Hotch! Não se façam動 indigno? Com Hão de Cíci Rê Do outro lado, tem outra porta, talvez seja a certa. Yalva! Yalva! Hum, foi bom explorar. Foda-se! Cês viram aquilo lá? Tem uma porta quebrada à esquerda, atrás desse rintaste. Será que o tiro tem que fugir? Vamos olhar. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Acho que assim o elevador vai funcionar direito. A gente tá quase lá. A gente tá quase lá. A gente tá quase lá. Subiremos lá em breve. A água vai seguir fluindo pelos lados. Isso. Vem. Vamos subir com o elevador. O tir deve estar perto. Novo exercício. Vamos pensar em como o tir se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista. Mas eu só ia querer lutar. Contra qualquer coisa. Só pra saber que eu ainda consigo. Não. 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 Tir. Nossa. O que aconteceu aqui? Não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é uma relíquia? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?